Será talvez que a minha ilusão foi oi da meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lise E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o Jardim da Vida é seco e morreu Do pé que brotou o mar e a nem Margarita nasceu E o Jardim da Vida é seco e morreu Do pé que brotou o mar e a nem Margarita nasceu E o Jardim da Vida é seco e morreu Obrigado.